Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Adi vamos dar uma olhadinha aqui nesse vídeo informativo sobre segurança do pano segurança com pano em tempos de golpes informações era a chave por isso a gente veio te ajudar a identificar e evitar os golpes que estão em alta no no momento golpes de SMS receba um SMS supostamente do pano pedindo para acessar um link e trocar a senha do seu app ou cartão não clique é golpe o pano não pede a alteração de senhas através de links se for sobre outro assunto antes de clicar confira se o link começa com HTTPS aqui é o código acho que deve ser o correto clique e confira se o link começa com o golpe de falsa chamada golpe da falsa central recebeu uma ligação supostamente do pano e o atendente pediu para digitar ou informar a sua senha ou código enviando por SMS corre que é cilada o pano jamais entra em contato para pedir senhas e código gente isso não só funciona para o pano tá a gente tá lendo aqui do pano e isso funciona para outros bancos que anda realmente acontecendo essas coisas lembre-se o nosso atendimento é feito apenas através dos canais oficiais que possuem selo de verificação e pronto vídeo é informativo é muito muito cuidado né infelizmente às vezes as pessoas ainda caem nesses golpes fora esses tem muito outras coisas acontecendo cuidado cuidado com link com e-mails com várias coisas para se proteger é isso aí o vídeo é informativo é do banco pan eu tenho parceria com o PagSeguro quem quiser alguma máquina do PagSeguro é só acessar os links que eu deixo no canal executar sua compra e ser feliz Moderninha Smart com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G Moderninha X também PagFone também deixe o link aí do mercado pago.smart com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G Obrigado a todos aí que seguem o canal se inscreve no canal dá o likezinho estamos juntos vamos em frente coisas vão acontecendo e todo cuidado é pouco tenham bastante atenção tá porque as coisas vão tão complicada tchau tchau um abraço